A CIDADE NO BRASIL 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 A tempestade está chegando Escute, é o som da brisa Você não pode mais se mover, nem tente Contemple, minha raça Você foi a minha irmã O ar nunca para Em nome dos ventos Onde está o garoto, que é como fogo? O alhado abasteu a tartaruga! Contente, minha rachada de ira! Inmigo eliminado! Inmigo empurecido! Inmigo eliminado! Inmigo sanguinário! Inmigo eliminado! Inmigo eliminado! Inmigo! É o som da brisa A tempestade está chegando 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 A tempestade está chegando